Antes que você pegue outro foguete Você tá fugindo do sentimento, tá perdendo tempo Você sabe que eu te quero, né? Só que eu não posso largar tudo aqui e morar Com você não posso ir, mas se quiser Provar do meu sentimento e ser feliz de verdade Fique aqui Quer um beijo, eu te dou, mil por cento de amor Busco a rosa mais linda, nem que seja em Vinus Quer um conto de amor, quero algo eterno Deixe que o destino se encarregue do resto Quer um beijo, eu te dou, mil por cento de amor Busco a rosa mais linda, nem que seja em Vinus Quer um conto de amor, quero algo eterno Deixe que o destino se encarregue do resto Vou além do céu por esse amor Se provar que quer ser meu amor Só que eu não posso largar tudo aqui e morar Com você não posso ir Se quiser provar do seu sentimento E ser feliz de verdade, fique aqui Quer um beijo, eu te dou, mil por cento de amor Busco a rosa mais linda, nem que seja em Vinus Quer um conto de amor, quero algo eterno Deixe que o destino se encarregue do resto Quer um beijo, eu te dou, mil por cento de amor Busco a rosa mais linda, nem que seja em Vinus Quer um conto de amor, quero algo eterno Deixe que o destino se encarregue do resto Vou além do céu por esse amor Se provar que quer ser meu amor Oh, 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 oh Amor Eu gosto desse teu jeitinho Jeito de fazer carinho Safado de fazer amor Eu sei Que você não me deixa sozinho Eu gosto de ficar juntinho Com você seja onde for Todo dia Quando chovia E você Vinha me aquecer Madrugadas frias Quando chovia Me beijava e dizia Eu amo você Meu amor Vou te recompensar Nunca vou Colocar Alguém no lugar De você Meu amor O que tenho pra te dar Ninguém vai tomar O meu amor O meu amor De você Te amo Meu bebê Te amo Meu bebê Te amo Meu bebê Todo dia Quando chovia E você E você Vinha me aquecer Madrugadas frias Madrugadas frias Me aquecer Me aquecer Me beijava e dizia Eu amo você Meu amor Meu amor Vou te recompensar Nunca vou Colocar Alguém no lugar De você Meu amor O que tenho Pra te dar Pra te dar Ninguém Vai tomar O meu amor De você Meu amor Vou te recompensar Nunca vou Colocar Alguém no lugar De você Meu amor O que tenho Pra te dar Ninguém Vai tomar O meu amor De você Te amo Meu bebê Te amo Meu bebê Te amo Meu bebê Te amo Te amo Meu bebê Te amo Meu bebê Te amo Estava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi meu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar todo amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E hoje em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheio Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o teu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o teu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso, eu iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheio São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem teu cheio Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o teu beijo Oi, saudade, oi, teu medo De nunca mais ter o teu beijo De nunca mais ter o teu beijo Teus olhos tem um brilho, é como um brilho do sol Arde e queima minha pele, choro, choro Eu imploro por teus beijos, teus carinhos, teus desejos Eu tenho medo de perder você de vez E as juras que me fez você voltar atrás Eu tenho medo que você vá embora Não volte na mesma hora e dê adeus para nunca mais Mais, mais, mais E não mais voltar Como é que eu vou ficar? Sem tua luz pra me iluminar Como é que eu vou ficar? Sem você pra me guiar Sem você não sei caminhar Preciso dos teus olhos pra me enxergar Eu tenho medo de perder você de vez E as juras que me fez você voltar atrás Eu tenho medo que você vá embora E não volte na mesma hora E dê adeus para nunca mais E não mais voltar Como é que eu vou ficar? Sem tua luz pra me iluminar Como é que eu vou ficar? Sem você pra me guiar Sem você não sei caminhar E não mais voltar E não mais voltar Como é que eu vou ficar? Sem tua luz pra me iluminar Como é que eu vou ficar? Sem você pra me guiar Sem você não sei caminhar Preciso dos teus olhos pra me enxergar Fala Fala Que não me ama mais Fala Que já não me quer mais Fala 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 Que na minha cara Diz pra mim Que as noites de amor Que nós passamos juntos Você nem lembra mais Perra me dizer Pra não me ver sofrer É melhor que seja assim Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Se você não quer Quer mais ficar comigo Eu vou cuidar de mim Se você não quer Se você não quer Tem quem queira Fala Olhando aqui na minha cara Fala Se não quer mais ficar comigo Fala Olhando em meu olhar Não tenta disfarçar Não tenha medo Fala Olhando aqui na minha cara Fala Se não quer mais ficar comigo Fala Olhando em meu olhar Não tenta disfarçar Não tenha medo Eu quero ouvir você falar Eu vou cuidar de mim 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 Por que não me falou, que não gostava mais de mim, me fez mil promessas de amor, em pouco tempo, tudo chegou ao fim, eu sigo meu caminho sem direção, todo tempo penso na gente, e dói o meu coração, mas sei que o nosso amor acabou, terminou nosso lance, e nosso amor se quebrou, a nossa estrada termina aqui, siga o teu caminho amor, que o meu eu sei seguir, a nossa estrada se divide por aqui, seu caminho é diferente, eu não posso te impedir. Eu sigo o seu caminho sem direção, todo tempo penso na gente, e dói o meu coração, mas sei que o nosso amor acabou, terminou nosso lance, e nosso amor se quebrou, a nossa estrada termina aqui, siga o teu caminho amor, que o meu eu sei seguir, os nossos destinos se dividem por aqui, siga o teu caminho amor, que o meu eu sei seguir, a nossa estrada se separam por aqui, siga o teu caminho amor, que o meu eu sei seguir, os nossos carinhos se separam por aqui, seu caminho é diferente, eu não posso te impedir. siga o teu caminho amor, que o meu eu sei seguir, siga o teu caminho amor, que o meu eu sei seguir, A luz do sol vem acordar De um sonho que passou E o dia que vai começar Suave te acordou Teu corpo vem me procurar E quase não consigo acreditar Que você está aqui Depois de tudo esse sonho é real E nada vai se comparar Com ser igual O nosso amor não tem jeito de olhar O que importa é quando o dia acabar Quando o dia acabar A luz do sol vem acordar De um sonho que passou O dia que vai começar Suave te acordou Teu corpo vem me procurar E quase não consigo acreditar Que você está aqui Depois de tudo esse sonho é real E nada vai se comparar Com ser igual O nosso amor não tem jeito de olhar O que importa é quando o dia acabar Por onde quer que eu vá Você está comigo em todo lugar Até o fim Pra iluminar meus sonhos Se amanhecer escuros Seus olhos brilham pra mim Brilham pra mim E nada vai se comparar Com ser igual O nosso amor não tem jeito de olhar O que importa é quando o dia acabar Quando o dia acabar Lembrando aquele garoto Que sentou do teu amor Que te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Que deixava aquelas flores no portão Que vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do teu lado Que te ofereceu do teu amor Que te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Romântico Anônimo Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que você nem dava bola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Que deixava aquelas flores no portão Que deixava aquelas flores no portão Que vinha assinado no cartão Romântico Romântico Amônimo Amônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi então não vou perder as cores Quantas vezes esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Romântico Amônimo Romântico Amônimo 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 Romântico, anônimo Eu só queria entender seus pensamentos O que realmente está rolando, o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que desfaça e não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa, conta tudo a hora essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, teu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você diz que não Resolva esse passo e assuma de vez essa louca paixão Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você Senta aqui um pouco sem ter pressa, conta tudo a hora essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, teu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você diz que não Resolva esse passo e assuma de vez essa louca paixão Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, teu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você diz que não Resolva esse passo e assuma de vez essa louca paixão Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Você Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Deus Eu não duvido Eu não duvido, mãe Que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Que sorte é nossa E aí E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí E aí Você quer e eu também Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, mãe Não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo os seus Eu não duvido, mãe Que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta Que sorte é nossa Ai 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 ai